Depois de quase dez meses da chegada de venezuelanos aqui na capital, muitos já conseguem se manter, mas outros ainda passam por dificuldades. Acompanhe na reportagem. Eles estão nas ruas, nas calçadas ou em viadutos. É essa a realidade de muitos venezuelanos que vivem em Manaus. Sem perspectiva de melhora em seu país natal, muitos encontraram aqui no estado um novo caminho para o recomeço. E foi pensando nesse recomeço que governo federal, estadual, municipal e organizações internacionais se juntaram na operação acolhida, que oferece a cada um deles suprimentos, instalações e organizações em suas atividades diárias. Esta mesma operação estava sendo desenvolvida no estado de Roraima, um dos primeiros a receber os imigrantes venezuelanos, e foi trazida com o intuito de reduzir o fluxo de famílias que chegam aqui todos os dias. Então é uma forma realmente de desafogar. O estado do Amazonas não pode mais arcar sozinho com o recebimento desses imigrantes, desses refugiados. É uma forma de nós dividirmos com todos os estados brasileiros a responsabilidade pela resposta humanitária a essa crise na Venezuela. Apoiados na certeza de dias melhores, com a família ou sozinhos, esperamos mesmo a que os venezuelanos possam encontrar aqui em Manaus, ou lá fora, um novo capítulo para as suas vidas. Manaus é uma cidade que historicamente recebe muitos migrantes. É uma marca da nossa cordialidade. Para a nossa capital vieram judeus e árabes, notadamente sírio-libaneses, que por muitos anos impulsionaram a nossa economia por meio do comércio ali no centro histórico. Neste ano mesmo, estamos comemorando os 90 anos da imigração japonesa para a Amazônia, sendo que Manaus tem uma colônia japonesa para chamar de sua em plena zona urbana. Então, é inconcebível uma certa animosidade que temos com venezuelanos. Veja que há menos de dois anos, a treta era com os haitianos. E onde eles estão hoje? Totalmente integrados, trabalhando e produzindo para o crescimento da nossa cidade. Com os venezuelanos, a questão é só de tempo. Uma boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Milhões de crianças estão hoje em situação de risco e vulnerabilidade no Brasil. Para buscar soluções para esse problema, autoridades da região norte assinaram um pacto nacional pela primeira infância. A primeira infância vai desde o momento em que nascemos até os seis anos de idade. Do ponto de vista biológico e social, essa é a principal etapa para o desenvolvimento do ser humano. Infelizmente, milhões de crianças nessa faixa etária estão hoje em situações de risco e vulnerabilidade no nosso país. Para tentar combater essa situação, o Conselho Nacional de Justiça está promovendo o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Desde o pré-natal até os seis anos de idade, para que a gente possa mudar uma realidade futura. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi escolhido para sediar o evento na região norte. O presidente do TJ destacou a importância do tema voltado para a região, principalmente com a questão da educação nos locais de difícil acesso. Essa escola chegar até os nossos cidadãos, principalmente na região norte, nos lugares mais isolados, no Vale do Javari, no Alto Solimões, no Alto Rio Negro. O governador do Amazonas destacou que a proteção da primeira infância é fundamental para ajudar na formação do cidadão. Ela vai trabalhar na preparação emocional e social dessa criança do amanhã. Zero a seis anos é o momento em que teremos o adulto pronto. Depois desse período, tudo que não foi feito agora, não poderá ser feito adiante com a mesma qualidade. Em dois dias de evento, palestras e workshops devem tratar de temas como violência sexual, violação dos direitos humanos de crianças na primeira infância, o impacto da imigração venezuelana e serviços de acolhimento. Comunidades da etnia Moura, no município de Altazes, no Baixo Amazonas, temem ataques com a abertura de uma estrada vicinal na M254. Aqui nas margens do rio Altaz Mirim, moram mais de 300 Mouras, uma das etnias mais guerreiras do nosso estado. Hoje o Moura quer plantar, mas também quer uma condição melhor para trazer o produto da roça até a casa. O sino da escola ainda é batido de forma antiga. Aqui estudam mais de 200 jovens e crianças vindas de todas as partes do município, principalmente pelo rio. Com o melhoramento do ramal, o percurso ficou ainda mais curto. Isso traz melhoria para nós, tanto para os alunos, para os aldeados. No município de Altazes, existem cerca de 35 aldeias Mouras. Aqui onde nós estamos é a comunidade de São Félix, que fica mais próximo da sede do município. Por aqui, residem cerca de 350 indígenas que vivem da agricultura familiar. Esta família mora no ramal. Chegamos no momento em que as mulheres estavam descascando mandioca para a produção de farinha. O nosso município, ele é um município pequeno, que não comporta todos os nossos produtos. A feira é muito pequena, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai, bota no barco da linha para chegar até Manaus, que lá é onde a gente vende o nosso produto. Enquanto as mulheres cuidam da produção, Caxiado, que foi cacique por 20 anos, vai para a mata Catar Babassu. Aqui está a produção de um mês. Ele conta que o fruto é vendido para a Turquia, onde são usados na produção de joias como este texto católico e artesanato. E o Babassu, aqui, para nós que vamos morar aqui não tem validade de nada, mas para eles lá é um minério, né? A comunidade São Félix fica a 5 quilômetros da sede de Altazes. Tudo que é produzido aqui é levado para ser comercializado na cidade uma vez por semana. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui.